Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é o vídeo de perguntas que vocês ficam com vergonha de fazer. Vocês me fazem essas perguntas lá nos stories do Instagram, quando eu abro aquela caixinha de perguntas específicas para vocês me mandarem essas perguntas, vocês me mandam lá, eu respondo essas perguntas aqui sem falar seu arroba, sem falar seu nome, é totalmente anônimo. O lance é a gente não ficar com dúvida, beleza? Então, se você quiser já me mandar a próxima pergunta para o próximo vídeo, me segue lá no Instagram, fica de olho que assim que eu abrir a caixinha você me manda a pergunta lá, beleza? Se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, já curte o vídeo para você não esquecer e eu também não esquecer de te pedir no final, beleza? Então, senta o dedo aí no curtir, que isso me ajuda demais. Bora lá! Primeira pergunta que eu separei aqui das que eu recebi foi, ter o saco escrotal mais baixo, aí entre parênteses, maior, pode ser um problema? E aí, vamos lá! Primeiro, né, eu sempre falo aqui e eu sempre, é sempre bom refrisar, é sempre bom frisar. Eu não sou nenhum profissional da área de saúde, mas para responder essas perguntas eu troco uma ideia com uma galera que é da área de saúde, de alguns amigos meus, então eu converso com essa galera antes de dar essas respostas aqui para vocês, né? Porque tem que ter responsabilidade no que a gente fala na internet, isso aqui não é se a gente sair falando qualquer groselha por aí. Então, vamos lá! A função do saco escrotal é manter os testículos numa temperatura ideal, que é 34 ponto graus Celsius. Essa é a temperatura ideal para manter os espermatozoides vivos. E aí, a função dele é essa. E como ele faz para manter essa temperatura ideal? Quando está muito frio, a temperatura do lugar que a gente está está muito frio, o saco escrotal encolhe, então por isso, sabe, fica tudo murcho ali, porque ele está aproximando os testículos do nosso corpo para absorver o calor do nosso corpo e manter os testículos ali na temperatura de 34 ponto 4. E aí, quando está muito calor, ele precisa o quê? Resfriar. Então, para isso, ele relaxa e aí os testículos, as bolas, ficam distantes do nosso corpo, assim, mantendo essa temperatura ideal de 34 ponto 4.4 graus Celsius. Por isso que, às vezes, ele está encolhido, às vezes, ele está relaxado. Então, isso é normal de acontecer. E aí, agora, a questão da pergunta. Se ter, como é que é mesmo ter o saco escrotal mais baixo, maior, se isso é um problema? É o seguinte, cada um tem a temperatura do seu corpo. Algumas pessoas têm a temperatura corporal mais alta, outras mais baixas. Então, se você tem a temperatura corporal mais alta, seu corpo é mais quente, então, provavelmente, o seu saco escrotal vai estar mais relaxado por mais tempo para poder manter essa distância e ter aquela temperatura ideal. E aí, geralmente, as pessoas que têm a temperatura corporal mais baixa, o saco escrotal, geralmente, está mais encolhido por conta disso. Mas, claro que a gente está falando, né, gente, de um relaxado e contraído numa questão nada exagerado. Então, assim, se ele está muito mais baixo, sei lá, batendo quase no meio da coxa, no joelho, aí é legal você procurar um médico, um urologista, para você consultar lá e você ver se está tudo certinho. Que aí pode ser que esteja alguma coisa, né, fora da normalidade. Mas, se ele estiver um pouco mais baixo, mas, assim, nada além do meio da coxa, cara, relaxa, provavelmente, essa questão da temperatura corporal, que a sua deve ser um pouco mais alta. Segunda pergunta que eu recebi foi, fala sobre pingo de xixi na cueca, por favor. Sempre achei normal. Esses dias teve um vídeo que eu gravei aqui no canal que eu falei sobre essa questão de estar com pingo de xixi na cueca. Então, vamos lá, vamos falar mais detalhado sobre isso aqui. Existem duas situações. Uma situação é o cara que foi lá, mijou, não balançou direito, guardou ali, meio molhado e aí, né, sujou, ficou com pingo de xixi na cueca. Isso aí é o cara que não balançou direito. Mas, se o cara foi lá, fez xixi, mijou, enfim, balançou tudo direitinho, guardou, e aí, ao longo do dia, percebe que, né, escapou o xixi ali e tal, e, assim, achou que aquilo é normal, tá tudo certo? Não, não é normal você ter esse escape de xixi durante o dia. Então, esse pingo na cueca, se você tiver durante o dia, isso não é anormal. E aí, isso pode ser um sintoma de incontinência urinária. E a incontinência urinária, ela tem alguns sintomas, que são esse pingo de xixi na cueca, você perceber ele aí durante o dia do nada. Outro é o escape de urina durante o dia, e aí não é só um pingo, é escapar mesmo urina. O outro é vontade incontrolável de fazer xixi, tipo, com muita frequência, sabe? Você beber um copo dado, você já fica desesperado pra ir ao banheiro. Isso pode ser um sintoma de incontinência urinária. Não quer dizer que é, tá, galera? Pode ser um dos sintomas. E um outro sintoma é você, de repente, riu muito, fez muita força, fez qualquer tipo de esforço físico, e aí escapou um pouco de xixi ali e tal, não sei o quê, porque você estava rindo muito. Não, isso não é normal. Ter escape de xixi, porque você está rindo muito, ou fez algum esforço, isso não é normal, isso aí pode ser um sintoma de que você esteja com incontinência urinária. E algumas das causas pro surgimento da incontinência urinária podem ser alguma cirurgia na próstata, ou pra remover a próstata, a perda do controle dos músculos envolvidos ali, do assoalho pélvico, isso geralmente acontece em idoso, geralmente o idoso, às vezes, quando é muito sedentário e tal, que ele perca o controle dos músculos, então, isso pode acontecer em incontinência urinária. Algum tipo de alteração cerebral ou problema mental, alteração cerebral, às vezes, sei lá, teve um acidente, bateu a cabeça e tal, esse tipo de coisa pode acabar ocasionando essa perca do controle ali da urina e ter uma incontinência urinária. E uma outra coisa é problema, eu vou dar ruim pra falar essa palavra, inervação da bexiga. Então, essas são algumas coisas que podem ocasionar a incontinência urinária. Mas fica tranquilo que existe tratamento pra isso, pode ser tratamento com remédio, tratamento com cirurgia ou tratamento com fisioterapia, algum desses movimentos da fisioterapia é pra fortalecer o assoalho pélvico. Então, relaxa que tá tudo certo. Se isso, alguns desses fatores acontecem com você, do escape do xixi, de repente, sei lá, tá na academia treinando e aí quando você termina de treinar, você vê que tem pingo de xixi ali na tua cueca, pode ser que você esteja desenvolvendo alguma situação aí de incontinência urinária e quanto antes você procurar é melhor, né? Porque de repente você começar a se mijar aí pela rua pode não ser muito interessante. Galera, sempre procurar no início, não espera pra procurar. Se você se tocou, a coisa tá acontecendo, vá lá, procura um médico logo pra você resolver isso. Terceira pergunta que eu separei aqui foi, como pedir para o pai te ensinar a fazer a barba? Essa pergunta aqui, ela pode ser muito boba pra algumas pessoas, mas pra outras não. O que acontece? Quando a gente começa a nascer os pelos no rosto, na questão da adolescência, pra algumas pessoas, esse é um momento que o garoto tava esperando, queria muito ter barba e tal, tava ansioso pra aquilo e ele fica super feliz com aquilo. Pra outros não, acaba que, sei lá, fica meio constrangido e tal, com aquele pelo no rosto. E aí os adultos geralmente começam a fazer algum tipo de brincadeira, às vezes o tio, pai, mãe, enfim, mais parentes às vezes acabam, pessoas próximas, acabam brincando, ih, já tá nascendo barba, já tá nascendo pelo, e aí começa a fazer as piadas de tipo, e aí, tá nascendo pelo lá embaixo também, não sei o que e tal, sempre tem essas brincadeiras. E aí, alguns garotos ficam constrangidos com isso, e tá tudo certo, tá tudo normal. Quando fizerem esse tipo de brincadeira com você, relaxa, não é nada pessoal, é normal, todo mundo faz isso mesmo, é na sociedade, não leva isso pro lado pessoal, entendeu? Então, a questão é, como pedir ajuda pro pai pra te ajudar a fazer a barba? Isso parece uma pergunta boba, mas pra quem não tem muita intimidade com o pai, não tem um relacionamento próximo com o pai, isso realmente pode ser um problema. Não tem muito o que fazer, é você chegar pro seu pai e falar, pai, tá nascendo barba aqui, pelo no meu rosto, e eu queria tirar, como é que eu faço pra tirar? É você chegar e perguntar, não tem outra forma de você fazer isso. Mas, se você ainda assim não se sentir confortável em chegar e pedir pro seu pai, ou você pode pedir pra um outro adulto te ajudar, explicar, falar com ele que você quer tirar, você não sabe como fazer, e aí você não quer se machucar, e aí você pede ajuda a um outro adulto e tá tudo certo, ou você pesquisa na internet. Eu vou dizer por mim, na minha época eu saí pesquisando como é que era, porque eu também não tinha esse tipo de intimidade com meu pai, não tinha esse tipo de abertura pra pedir ajuda pra tirar a barba do rosto, parece ser uma coisa simples, né? Hoje eu olho e falo, caralho, coisa simples. Mas naquela época, pra mim, não era. Por isso que eu entendi completamente essa pergunta, e às vezes pode parecer boba pra alguns, mas pra outros não. E aí, agora fica um recado aqui, pra você, homem, tá me assistindo, pra gente. Cara, quando a gente, assim, isso é um retrato de como às vezes a gente trata as crianças na nossa sociedade. Às vezes a gente quer passar uma imagem tão grande de masculinidade, de ser homem, de ser macho e tal, que acaba que a gente erra a mão, pesa e a gente não dá nenhum tipo de carinho e atenção às nossas crianças. E esse tipo de coisa acontece. E aí, o que eu tô aqui pra te dizer é, se você já é pai, ou se você pretende ser pai um dia, coloca na sua mente de construir uma relação de amizade, uma relação de confiança, uma relação em que o seu filho não precise ficar com vergonha ou precise perguntar a alguém na internet como que ele faz pra perguntar a você, a pedir a sua ajuda pra tirar a barba ou pedir a sua ajuda pra qualquer outra coisa. Parou pra perceber como uma coisa simples a gente vê que não é nada simples, que tem muita coisa errada e muita coisa que a gente tem que melhorar. Então, gente, vamos prestar atenção em como a gente tem, de que forma a gente tem, às vezes, tentado passar esse parâmetro de masculinidade, de ser homem, o quanto a gente, às vezes, tem perdido a mão e tem ocasionado coisas desse tipo. Então, vai lá, reflete. Se você já é pai, presta atenção em como você tem tratado o seu filho. Vamos lá, vamos melhorar. Tem solução, tá na nossa vez, é a nossa geração, então tá na nossa vez de fazer bem feito e fazer direito. Não é porque não fizeram direito com a gente que a gente vai repetir isso. Não, a gente vai fazer melhor. A gente vai ver o que erraram com a gente e a gente vai acertar pros nossos filhos, pros nossos sobrinhos, pras crianças que estão à nossa volta, beleza? Então é isso. Eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, confiança, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me ajudou, me deu uma moral. Isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso. Não esquece de curtir o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!